Eu tenho acompanhado há algum tempo, até porque eu sou vítima de boa parte dessa censura eu tenho acompanhado essa questão toda e ouço muito uma frase não podemos atacar as instituições ouço muito isso que isso é o que gera a censura não pode atacar as instituições, não pode colocar em dúvida etc, etc eu não entendo muito bem isso eu queria a tua ajuda, como eu disse porque eu não entendo porra nenhuma de juridiquês então eu só vejo os caras e não consigo entender o que é uma instituição, o que eu não posso atacar porque no mesmo semana que eu vejo um monte de gente dizer que eu não posso atacar uma instituição que eu não posso colocar em xeque eu vejo o presidente da república dizer que ele foi preso injustamente porque é um ataque a uma instituição que a Dilma sofreu um golpe injustamente é um ataque a uma instituição e que a polícia federal está mentindo que a informação do Moro, por exemplo é um caso de Tietchan que é um ataque a uma instituição depende de quem não ataca a instituição ou realmente não se pode atacar a instituição? a pergunta traz a resposta então de fato é independente de onde vem o ataque ele pode acontecer ou não de fato uma coisa é você dizer eu não concordo com a decisão tal outra coisa é você falar o tribunal qual está protegendo o lado errado protegendo o criminoso eu tendo a concordar que não se deve macular a imagem eu tenho que tomar até cuidado com palavras que a gente hoje em dia algumas palavras mas macular acho que não tem problema não acho que não que outro dia alguém falar de neve ah, é lá que ontem falaram que café é racismo eu falei, pelo amor de Deus está demais, né? eu acho que esse racismo está na cabeça de quem está recebendo eu também acho porque, pô, não é possível que tu olhe para um café e pense nisso mas, enfim não se deve macular eu concordo não se deve macular a instituição senão você está estimulando que as pessoas tendam ou procurem viver numa anarquia então cada um é melhor cada um viver por si fazer o que quer porque não pode mais confiar na instituição presidente da república por exemplo porque pela quase metade do país não gosta não aprova não é assim independente de qual tenha sido a minha a minha opção meu voto e tudo mais quem está no poder merece merece pode exigir o meu respeito eu tenho que respeitar eu tenho que me submeter viver em sociedade é isso nós não vamos agora partir o Brasil ao meio daqui para cima vai ser vermelho daqui para baixo vai ser azul nenhuma democracia faz isso as grandes democracias Estados Unidos é um país rachado também aliás com essas cores vermelho e azul então quem perdeu tem que se submeter mas é que lá eles não discutem o princípio básico deles o cara pode ser de esquerda de direita democrata ou republicano o princípio básico da liberdade de expressão da liberdade econômica do capitalismo eles não entram nessa discussão isso não é uma coisa eles não conflitam sobre isso eles conflitam sobre outras coisas mas sobre isso eles não tem esse conflito liberdade de expressão hoje em dia é o tema tem esse projeto que está sendo apreciado é um tema muito delicado o que você acha? não, eu não posso achar eu não posso achar não posso achar porque para dizer que eu estou fazendo política preparando minha campanha eleitoral é um pulinho mas é um tema muito delicado e sim eu defendi isso outro dia na rede social e algumas pessoas até me apoiam disseram que não liberdade de expressão é um direito absoluto eu não confio em direitos absolutos você pode me dizer a vida é um direito absoluto depende porque a vida se a vida for se você estiver tentando me matar por exemplo se um ladrão um criminoso está tentando matar uma pessoa você pode legitimamente se defender e eventualmente tirar a vida daquela pessoa então a vida o direito à vida do criminoso foi relativizado nessa situação então liberdade de expressão como direito à intimidade eles podem ser relativizados a gente aprende no início da faculdade de direito a ideia que o seu direito ele vale até o momento em que começa a valer o direito do outro você não pode a pretexto de exercer ilimitadamente o seu direito sufocar o direito do seu vizinho então a vida em sociedade depende dessa harmonia é uma coisa que algumas pessoas talvez no calor da emoção não entendem eu até mencionava uma decisão da semana passada que foi até revogada foi até mudada com relação ao Telegram que o Telegram deixou de prestar informações e por isso teria sofrido uma medida coercitiva suspensão da atividade e tal e eu nem questionei eu não posso eu não questionei se a decisão estava certa ou errada eu só disse que quando essas plataformas descumprem a LGTB abre-se essa possibilidade multa suspensão de atividade que com o tempo tente se adequar tente se resolver mas é uma possibilidade prevista em lei na legislação se é proporcional ou não aí cada caso vai ser decidido mas isso gera uma confusão as pessoas estão tão apaixonadas que não discutem o assunto principal elas veem que lado defende o que então se você entende que pode ser relativizado então você admite a censura mas eu não estou falando isso eu não estou falando isso você pode concordar com uma parte e outra parte não desde o ano passado esse tema liberdade de expressão censura isso está sendo muito discutido mas é um tema realmente que eu pelo menos enquanto juiz da ativa eu tenho que ter muito cuidado eu não posso o que eu acho louco é que para mim já existe uma lei se eu for lá na internet falar uma besteira você me processa e ganha o processo de mim ou seja por que eu preciso criar outra eu já tenho essa lei o que vai mudar? só que lá tem um parágrafozinho que dá dinheiro para jornalista aí é fácil comprar o pessoal aí talvez eu sou eu tudo eu pode me xingar pode me cancelar e aí Legenda Adriana Zanotto